Vamos ao Rádio Janeiro! A polícia conseguiu evitar uma festa de carnaval clandestina na comunidade de Vila Vintém, na zona oeste do Rio. Já em outro ponto da cidade, no complexo da Maré, na zona norte, a festa de carnaval teve até show do cantor Belo! Belo que não é Belo, que eu não fiz beleza nenhuma naquele rapaz, mas não é Belo, né? Agora ele vai ter que dar explicações para a polícia, detalhes ao vivo com ele. Rodrigo Assis, o amor está no ar! Boa noite, meu filho! Ou vale para um, ou não vale para ninguém. Tem que ser para todos, concorda? Justiça tem que ser para todos. Quantos artistas, neste momento, estão passando necessidade porque não puderam fazer nenhum evento há um ano? Um ano sem trabalhar. Assim, eu duvido, porque o problema no Rio de Janeiro... Deixa eu explicar para você, querido. Querida, o problema no Rio de Janeiro não é que a polícia vá lá e deixe de cumprir a sua missão de interromper aquele evento, fechar o evento, interditar, botar o povo para casa, não. É porque no Orquílio de Janeiro, no Rádio de Janeiro, quem manda, você sabe quem manda, é o tráfico. Eu duvido, cara. A gente soube do show do Belo depois que acabou, concorda? Não era para ter acontecido a informação antes ou durante? Foi um show que tinha propaganda, publicidade na internet, gente comprando ingresso online. Não é verdade? Mas só depois que o show acabou, agora vamos falar. Ei, e aquela emissora que fica dentro do Rio de Janeiro, não tem informação dessa, não dizer nada, hein? Não é. Aqui, na Amazônia, a gente vai ficar em São Paulo, vai pegar em São Paulo. Manda o Rodo ir para o Rio, do Rio, a gente sabe o que é sabendo. Não é interessante? Olha, quer ver outro lugar que ninguém consegue despeçar a multidão? A Cracolândia. Ela continua funcionando 24 horas por dia em São Paulo. Carnaval, Natal, Rio Grande do Norte, Praia de Pipa. Me mandaram imagens. Carnaval, rolando o povo na rua, brincando, pulando. Está nem aí. Vamos para outro lugar também. Ei, e as casas de praia? Tudo alugada. Pessoal, tudo em casa. Muro alto, musiquinha. Os jardineiros, porque está tão triste, hein? Mas se queira, a minha casa, a minha família, eu... Eu não estou contra você, não. Pelo contrário. Se eu pudesse, eu estava na tua casa aí, brincando também. Vamos entender direitinho onde eu quero chegar. É porque tem festa que pode, tem festa que não pode. As festas irregulares, elas conseguem passar lindo. As festas que o cara não paga imposto, não paga segurança, ele não tem compromisso com ninguém, elas continuam acontecendo. Agora, oi? Chego já lá, não solta agora, não. Agora, quando é uma festa de um empresário, que tem uma empresa aí com 5, 10, 15, 20 anos, que tem na folha de pagamento, rol de técnico, iluminador, engenheiro, que, ah, sabia não, né? O cara que cuida da parte elétrica, da segurança, do vigilante, do bilheteiro, do porteiro. Essas empresas, elas estão falindo. As empresas que fazem um buffet de casamento, estão falindo, fechando. Aí dela, se ela fizer um casamento clandestino, né? Aí dela, se ela fizer, olha, vamos fazer aqui embaixo, traga só 20 pessoas, a polícia chega lá e fecha a festa. E leva o noivo, a noiva e o padre. Agora, se for festa irregular, ilegal, passa lindo. Ninguém reclama, ninguém fala. Depois é que denunciam. Quando já acabou. Aí não vale. Mas vocês sabem por quê, né? Vai acabar com a festa lá dentro da favela da Baré? Eu duvido, eu dou. Vai lá acabar. E o policial ganhando o que ganha? Ele faz. Isso vai, eu vou não. Também não vou não. Vai, home, que a peste aqui vai. Deixa pra lá. Eu vou entrar. Deixa a Belo cantar a noite todinha aí. Lê, 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 lê. Deixa ele cantar. Vamos você ir pra cá. Homem, Belo quer se arrumar. Cante, Belo. Belo, cante, homem. Termine louco. Põe a gente lá.